As ações de combate ao mosquito Aedes são permanentes e tratadas como prioridade pelo governo federal desde a identificação do vírus Zika no Brasil e sua associação com casos de malformações neurológicas. Mas hoje, no Dia Nacional de Combate ao Mosquito, as ações se intensificaram em diversas cidades do país, com o objetivo de reforçar sobre a importância de eliminar os focos, especialmente antes da chegada do verão, período mais favorável à proliferação do mosquito. Aqui em Brasília, o Ministério da Saúde veio tomar a lição de casa das crianças do CAIC Unesco, em São Sebastião, cidade a cerca de 25 quilômetros do centro da capital. Aqui, o dia foi de conscientização, mas acima de tudo, uma verdadeira declaração de guerra. De um lado, o mosquito, do outro, os vigilantes mirins. E agora, quem vai ganhar essa batalha? Se vocês deixarem, eu vou ganhar. Aqui não, porque a gente limpa as calhas, põe a garrafa com o bocão para baixo, tampa as latinhas, põe o lixo no lixo, tampa as lixeiras. Aqui não, aqui ele não tem vez. Eu acho que é aprender a lição. Chegam em casa e são verdadeiros agentes policiais mirins, cobrando do pai, da mãe, do avô, do tio e da tia, para que ele execute a ação e deixe que a situação familiar, e além dos nossos vizinhos, esteja absolutamente sob controle. Para ajudar a manter a redução no número de casos de dengue, zika e chikungunya, em Brasília, o Ministério da Saúde repassou dois carros. Além da ação da população, que tem que estar muito conscientizada para a necessidade de combater o mosquito, também é muito importante que as nossas equipes estejam bem equipadas e essas duas picapes vão ser muito importantes para a nossa equipe de vigilância ambiental poder apoiar esse combate ao mosquito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.